O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, crianças, tudo bem? Olha, feliz de ver vocês aqui. Mais um dia, mais uma oportunidade. Professores, bem-vindos também, nossos parceiros e os responsáveis. Que nós tenhamos uma boa aula, um grande dia, bons acontecimentos, que a gente merece sempre, menos que isso não, só mais. Professora Kelly, bem-vinda. Um bom dia para nós. Bom dia, professora Ana Paula. Bom dia, turma do primeiro ano. Olha, nós de novo aqui com vocês e sempre agradecendo aí a parceria de vocês. Além disso, o nosso abraço carinhoso a professores, professoras e responsáveis. Boa aula, professora Ana Paula. Para nós, né? E eu acho que eles devem já ter lembrado de onde a gente parou. O que será que vai a nossa, para que caminho vai a nossa aula? Então, vamos começar a descobrir pela habilidade que a gente precisa apresentar. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar hoje? Olha só, vamos pensar no objeto de conhecimento, que continua a compreensão e leitura e elementos constitutivos da narrativa. E a habilidade é uma habilidade de primeiro ano de língua portuguesa. e identificar na leitura de diferentes textos o campo artístico literário, contos, fábulas, lendas, entre outros. Os elementos constitutivos da narrativa. Meu Deus! Personagens, narrativos, conflitos, enredos, tempos e espaços. Olha só, a gente continua naquela caminhada com a história do Lago Verde. A gente não descobriu ainda o que aconteceu. A gente vai descobrir, porque hoje a gente precisa finalizar essa história, né? E por trás disso, crianças, não esqueçam. Tentem observar, não só a história, mas como ela acontece, o que tem de referência, personagens, a forma, como é que ela vai fechar. Tudo isso é o que a gente fala dos elementos da narrativa, do texto. Não se preocupa com esses nomes, não. O importante é você compreender e prestar atenção nas explicações que eu e a professora Kelly sempre estamos fazendo aqui. Isso vai fazer a diferença durante a nossa leitura. Deixa o caderno, o lápis e a borracha do ladinho aí. Na hora certa, põe na frente, coloca o registro no caderno dos nomes, o título da história e tudo mais que sempre o seu professor deve orientar quando vocês acompanham a aula, porque é importante. É uma aula em parceria com eles, tá bom? Vamos lá descobrir o título da aula, que é importante a gente saber, né? O Reino do Lago Verde. Parte 2. Olha só, agora a gente vai para a segunda parte, que a gente precisa finalizar. A gente precisa dar toda a continuidade. Mas será que vocês vão lembrar qual é o próximo passo da nossa aula? Vocês já estão bem acostumados, né, professora Kelly? Sim. Até porque mesmo quando há uma troca de professor que está à frente da aula, eles sempre têm uma rotina que a gente não deixa de fazer. Importante. Vamos fazer junto, do nosso alfabeto? Então, o que é bacana? Poxa, vocês estão aí aonde vocês, sentadinho no sofá, ou se está em outro espaço? Não importa. Leia o alfabeto junto, acompanha, sinta-se como se estivesse na nossa aula, porque é importante, tá bom? E vamos lá, vamos esconder a letrinha, precisamos esconder uma letrinha e precisamos explorar esse alfabeto, como sempre fazemos com os dois ajudantes. Então, vamos lá. A, opa, deixa eu mudar minha caneta que eu quero uma caneta. E eu quero azul. Vamos lá. A, P, Q, R, S, T, U, V. A, W, X, Y, Z. Ah, se a gente fez uma leitura e se vocês estão sempre acompanhando nossas aulas, eu acredito que já devem ter respondido qual que é a letra até escrevendo no caderno. Não é, professora? Sim, com certeza. Eles já estão acostumados aí com essa rotina e eles já sabem qual é a letra que está ali escondida. Eu vou trazer até o nosso primeiro ajudante, para vocês irem pensando, para trazer a letra. Quem sabe assim ajuda junto, pensando um pouquinho mais. Qual que é a letra mesmo? Ó, Giovana e o Gabriel estão colaborando conosco e disseram que é a letra U, a letra que está escondida. Então, vamos colocar aqui em cima a letra U. Por quê? Porque tem sempre alguém que precisa saber em que ponta a gente vai colocar. Então, a gente deixa ali na sequência. Poxa, um nome com a letra U. U. Já apareceu ali, professora. Não sei se você conseguiu. A gente já... Não, ainda não tive oportunidade. Ainda bem que você está aqui para me ajudar, professora Kelly, porque, às vezes, eu não consigo ler o chat enquanto eu estou fazendo um registro. Até para não me distrair e a gente acompanhar no ritmo junto. E oportunidade a gente tem de ler. E aí, qual o nome apareceu do menino? Ó, o primeiro que apareceu e ele voltou a aparecer ali, ó. Uriel. Bem diferente. Gostei desse nome. Eu acho que é um nome que... Uriel. Pelo menos na minha aula nunca apareceu. Sim. Então, vamos fazer a escrita desse nome. A primeira letra, vocês já falaram quando a gente lê o alfabeto. A letra U, que é o U. Agora, eu preciso pensar qual é a próxima letra. Qual letra eu vou colocar? Será que tem alguma palavra, um outro nome que eu consiga utilizar, lembrar, para fazer a escrita da próxima letra? Pensa nisso, criança. É importante, sabia? Porque, de repente, eu lembro o nome do... Rodrigo. Olha só. E eu sei que Rodrigo começa com a mesma letra que eu vou precisar escrever do Uriel, a segunda. Qual letra será? Ah, essa é fácil, professora. A letra R. Muito bem. A gente vai para o R. Uriel. Olha só. Eu vou precisar de mais letras. Sim. Qual a próxima? Já escrevi o U, eu já escrevi o R. Qual que é a próxima letra? Será que vocês já estão conseguindo escrever o nome todo? Ou a gente está... Quem já sabe, muito bem. Escreve e acompanha se o que você escreveu está do jeitinho que está saindo aqui. Que é importante também, né? Sim, com certeza. Quem está naquele movimento de ainda tentar saber, vem junto com a gente. A próxima letra, qual que é? A letra I. Então, vamos colocar a letra N. A letra I. Poxa vida. Está faltando pouco agora. Está faltando pouco. Uriel. Como é que será que esse finalzinho de nome, eu preciso de duas letras ainda. Vai pensando aí um pouquinho. Quais são as letras? Né? Vamos lá. Quais são as duas letras que estão faltando? Será que tem alguma palavra? Professor, tem alguma palavrinha que ajuda? Algum nome? Vamos ver. Tem um nome que ajuda. Por quê? Elza, ajuda a gente a escrever o L do Uriel. Sim, então vamos colocar. Até porque tem uma personagem que alguns devem gostar. Coloquei a letra E. Uriel. Está faltando esse finalzinho, né? O L. Que junta com E e dá esse L. Sim. Que letra está faltando? Ah, e essa letra também é fácil. Essa letra L. E a gente fecha o nome do Uriel. Uriel. A letra L. Então, aqui eu tenho Uriel. Olha só. Agora a gente precisa fazer a escrita e confere. Tem a letra U. Vê se quando você tentou escrever, por isso que a gente pediu o caderno. Está aí. A primeira letra é o U. Depois eu coloquei o R. A letra I. O E. E o L. Compondo cinco letras para formar a Uriel. Conferiu? Deu esse tempinho? Quem não conferiu, conseguiu fazer junto? Faça. É importante. Para a gente passar para a próxima etapa. Qual que é a próxima? A nossa ajudante. O nome da menina. Vamos lá. Qual será a sugestão deles, professora? Ah, agora você pode escolher, né? Agora eu posso escolher? Pode. Deixa eu dar uma olhadinha. Que aí dá. Vamos lá. É que apareceram nomes diferentes hoje, que eu não tinha visto da outra aula. Sim, vários nomes diferentes. Por isso que eu chamei a sua atenção. Para que você escolha aí um nome. Porque um nome já saiu dali. Eu acho que eu... Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu vou escrever Uiara. É muito diferente. Uiara. Uiara. Porque tem um som, mas a gente tem que ficar atento que a hora que for fazer a escrita, esse nome tem letras que talvez vocês possam não imaginar. Ou até conhece, eu não estou sabendo. Sim. Bom, primeira letra. Letra U. Uiara. Como é que será que esse som, depois do U? Ah. Que eu acho que aí vai ser a diferença, que eu achei diferente um nome que eu não tinha visto. Eu não conhecia. Você conhecia esse nome? Sim. Eu não. É a primeira vez. Uiara. Por isso que me chamou a atenção. Olha só. Como o nome pode ser escrito de uma maneira muito particular, só aquele nome ser daquele jeito, eu vou ajudar. Esse que eu vi, ele é com a letra Y. Olha lá, a gente usando o Y. Olha só. Olha só. Agora, Uiara. Ah, agora está fácil. Agora eu acho que está mais fácil. Uiara. Se eu pensar até naquela lista, porque a gente fala muito daquela lista de nome dos professores, eu tenho duas professoras com a primeira letra, que ajuda a escrever a próxima. Lembra do nome das professoras? Eu acho que uma está até na aula, né, professora? Sim, estão na aula. A gente leu bastante o nome das professoras aqui. E aí a gente pode, ó. Quando a gente fala, a Ana Paula Aline, o nome dessas professoras, eu tenho a primeira letra A. É a letra que me ajuda a escrever. Próxima aqui, ó. Uiá. Agora, falta o Uiara. 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 E aí, como é que sai essas duas últimas letras? Ou a próxima, né? Vamos por partes, a próxima. A próxima letra. E a próxima letra, se a gente for pensar, é a mesma letra de um professor que eles gostavam muito. Que estava logo no começo com o centro de mídias. Que era um professor que tinha barba. Será que vocês lembraram? É a mesma letra. Eu acho que isso ajuda a gente a colocar a próxima letra, que é a letra R, de Rodrigo. E a Olivia está lá trazendo mais uma contribuição para a gente. Ela já sabia que era a letra R e ela já trouxe a próxima para a professora. E a próxima, então? Vamos lá com a contribuição dela. Qual que é a próxima letra? Letra A. Letra A. Olha só. Então, vamos conferir essa escrita com vocês, ó. Letra U. Vem se aí aparecer o Y. O A. O R. E o A. E a gente também tem cinco letras para compor o Yara. E eu digo mais. Aquela parte da ordem alfabética. Qual será que vem primeiro? Uriel ou Yara? E agora? Eu não acho que é difícil. Parece, mas não é. Não é difícil. Nessa altura, eles estão, assim, super, super craque nisso. Eu tenho certeza que você já conseguiu perceber, porque eu nem preciso passar da segunda letra. Eu já identifico pela segunda. Vamos lá conferir. Alguém acabou falando? A professora contribuiu? Porque às vezes a gente tem contribuição. A gente tenta trazer. Sim. Senão a gente vai pensando junto e vai do mesmo jeito a aula. Vamos lá. Eu tenho a letra U. Aqui eu tenho um R. Aqui eu tenho um Y. Vamos dar uma olhadinha no nosso alfabeto? Percorrer ele, ó. O R está aqui. O Y, olha quanto eu vou percorrer depois. Então, na própria ordem que a gente escreveu aqui, é a ordem dos nomes. Primeiro, Uriel e depois o Yara. Que bacana, né? Dois nomes diferentes para os nossos personagens de hoje. E agora? Olha só o que apareceu aí para vocês. Será que hoje a gente descobre o que vai acontecer? Noturno realmente vai causar alguma situação? Porque a gente já sabe que boa coisa não vem. Será, professora? Estou ansiosa. E tenho certeza que muitos deles que estão nos acompanhando também estão ansiosos pelo final dessa história. Não, a gente precisa descobrir. E será que essa história termina? Ou a gente pode ter sempre ideias para continuar? Isso eu vou deixar no ar. Mas hoje a gente precisa finalizar essa que eu escrevi para vocês. Vamos lá um pouquinho? Vamos trazer primeiro a capa do livro, que é importante. Olha lá. Para eles retomarem, né? Apareceu a imagem, né? Sim, a gente gosta de fazer tudo. Primeiro eu tenho as ilustrações que são facilitadores para a gente quando vê o livro chamar a nossa atenção e dar algumas ideias. Depois aparece aqui o título, né? Nessa linha aqui, ó. O Reino do Lago Verde. Como toda capa de livro, não é só o título que vai nela. A gente também tem o autor que escreveu. Por isso que eu coloquei meu nome e representei nessa capa. Ana Paula. Opa. Ana Paula Gujoumin. Termina por aí? Não. Se uma pessoa faz ilustração ou há colaborações dessa ilustração, também é colocado nessa capa, é valorizado dessa forma, né? Aqui, ó. As ilustrações vieram da Pixabay e o Get Images. Ou seja, essas imagens, elas saíram desse lugar. E por fim, a editora Aica, que também aqui é fictício. Ou seja, a professora criou só para ilustrar que sempre tem uma editora que é um lugar em que produz esses livros quando ele é feito. Mesmo quando é livro virtual, mesmo quando é um livro digital, esse que a gente usa pela tecnologia no tablet ou alguma coisa. Precisa ter para publicar. Olha só, já encontramos a capa, vamos começar a retomar a história. A gente não consegue caminhar sem retomar essa história. Então, a gente começa com o próprio título que ajuda, um reino no lago verde. O que mais que tinha nesse reino? A gente já sabe que o nome do reino era porque tinha um lindo lago que parecia especial. Até então, a gente não sabia o que que tinha. A gente vai descobrindo algumas espécies, como... Quais espécies? Lembra quais eram as espécies? Tinha peixes, tartarugas, tinha rã. Tinha salamandra aquática, que é um pouco exótica, que vocês tiveram a oportunidade de ver dentro do livro. Olha só, só isso era especial no lago? Não. As suas águas tinham a magia. Se tem um lugar especial, precisava quem guardasse. Então, aí a gente começa a conhecer que uma das personagens aparece na capa do livro mostrando a questão do guardião, que é o mago. Gael. Você acredita que eu fiquei sabendo que um aluno ficou feliz porque apareceu o nome dele dentro da história? Olha, o nome dele é Gael. Igual o mago. Olha só. E o nosso noturno, que aparece e a gente já tem uma ideia de que ele gosta de causar. Mas o que ele causou, você imaginou? Poxa vida! Noturno. O que será que ele queria causar? Por que ele queria causar no lago? Será que ele consegue causar? Será que ele quer dominar? Então, vamos lá. Vamos para a nossa história de hoje. Vamos virar a nossa página e ir para a nossa história. Deixa eu trocar só para a marcação de texto. Isso. Olha só. Começou a primeira parte. Quer dizer, começou o início da segunda parte. Sim. Que a primeira parte foi ontem, né? Só é o começo. Olha só. Estamos vendo o Lago Verde de novo, conhecendo essa situação. A gente para sobre o noturno. E vocês já pensaram por que o nome dele é noturno? Já é uma boa pista, né? Noturno. Noturno. E aí, tentem lembrar o que vocês já sabem da palavra noturno. Olha só. Tem alguma referência? Isso vai ajudar a entender quando vocês forem ler o texto. Vamos lá. Olha só. Sabe por que ele era chamado de noturno? E aí, eu vou trazer a resposta para vocês. Porque só aparecia de noite para assombrar a paz do reino do Lago Verde. Olha só. Então, o noturno vem de noite. Sim. Olha só. Ele vem assombrar. Vixe, se vem assombrar... Ah. O que ele vem fazer, professora? Vai assustar? E olha só. E aí, a característica dele, né? Do personagem dele. Assombrar. Vai causar. Vamos continuar. Olha só. Aparece uma outra imagem. Se a gente olhar um pouquinho, vou até voltar para a gente observar. Aqui eu estou vendo o lago. De que forma? É dia, é noite. Olha que diferença quando a gente vira a página. O que acontece? A imagem já mostrou que... É, estamos à noite. Já está à noite. E se está à noite, qual a chance do noturno aparecer? Ah, são muitas, não, professora? É... Não. É o melhor horário, né? Para assombrar. Vamos descobrir o que noturno está na hora, né? A gente já fez tanto suspense. Vamos descobrir. Certa noite, o noturno teve uma ideia. Hum, noturno tendo ideia. Já pode esperar coisa... Quero ver qual é essa ideia dele. E contou a seu amigo que se disfarçaria de sapo e jogaria uma tinta para acabar com aquele lago. Por que será que ele queria acabar com esse lago? Ah, porque ele sabia que esse lago tinha algo muito especial. Dá indícios que o lago poderia, se ele conseguisse acabar com o lago, ele conseguiria algo que ele queria tanto, de repente, o espaço. Sim. Ou, vamos lá. E assim, enfraqueceria a magia do mago Gael. Olha só. Afinal das contas, o que que acontecia com o mago Gael? Ele era... Ele deveria usar água para muitas. Ele é um mago. O mago tem tendência a mexer com essa situação de magia. Mas, olha aqui. Se ele está assombrando, se ele quer... Será que ele conseguiu pegar e fazer esse plano virar uma ação verdadeira e estragar tudo? Ele queria os poderes do mago, professores? É, mas aí se ele jogasse a tinta, ele também não ia querer os poderes. Porque joga tinta, a água ia estar... Mas aí, quem sabe, né? Ou ele queria o reino? Não sei. Vamos ver. Sabe o que aconteceu? Olha lá. Aí, a nossa complementação na imagem. Aparece o quê? Quem que está disfarçado aí? Eu vejo... Olha como é importante entender a história para agora voltar na imagem e compreender que não é que um sapo apareceu. É o nosso noturno, né? Olha que coisa. O noturno tem... Mas o noturno é terrível, não? Sim. Ele se disfarçou bem. Mas aí a gente tem que pensar. Será que o bem vai vencer ou o mal? Isso tem a ver com a história, quando a gente fala de conto. Sim, conto. Sempre tem isso, professora. A gente sempre tem ali, né? Alguém que faz alguma coisa boa e alguém que faz uma coisa não tão boa assim. Sim. Então, vamos. Vamos lá. Olha lá. Continua a noite. Continua a noite. Olha só. Ele não esperava... Aqui é o noturno, tá? Ele não esperava que o mago Gael estivesse por perto num passeio noturno. Ou seja, aqui a palavra noturno diz o seguinte, à noite. E conseguisse chegar a tempo da façanha do malvado noturno, tomando o vidro de tinta de sua mão. Ufa! Que alívio que ele apareceu, né? Sim. Olha só. Que situação. Se isso não tivesse acontecido, que mais poderia ter dado? O lago ter sido prejudicado. Sim. Poxa vida, e olha que o noturno nem pensou nos seres que viviam lá, né? Não, nem um pouco, professora. Porque quando a gente pensa tinta, onde tem água, onde tem vida, não tem como. Ali é um espaço que precisa estar com a água limpa, com a água cristalina, transparente, de preferência. Sim. Não tão transparente sempre, mas eu preciso ter uma água limpa. Sim. Né? Poxa vida, o que aconteceu? Responde aí, com quem se tiver. O que que aconteceu? O que que será que o mago fez com o nosso noturno? Será que o mago também era um personagem malvado? Ou ele é um personagem que... Do bem? Porque eu preciso entender isso quando eu tô lendo. Eu sei que o noturno assombra. Então, coisa boa não vem. Não é do bem. E aí? Vamos descobrir? Vamos. Olha só. Ainda continuamos numa imagem à noite. A gente precisa fechar a história. O mago mandou o noturno embora, lembrando-o, neste reino, há um guardião do lago sempre alerta. E assim, terminou a noite, em paz, no reino do lago verde. E aí a gente fecha a nossa história. Olha que situação. Até que o mago foi bonzinho, né? É. Mas essa é uma história que eu até comentei, que eu acho bacana. Dá pra continuar ela. Sim. Isso que é gostoso. Porque assim, ele foi embora dessa vez. Nessa, tudo soou bem tranquilo. Deu tudo certo, que o guardião conseguiu dar conta. O noturno não fez a maldade que ele queria. E o reino tava ali, muito bem. Cuidado. Que é o papel do guardião. Com certeza. E aí, vocês imaginavam que o noturno conseguiria ser pego dessa forma? Que o mago ainda daria essa trégua de deixar ele ir? Porque ele poderia muito bem ter tomado outras atitudes. Quando se pensa nisso, quando você lê uma história, é a oportunidade de usar a imaginação pra criar. Por isso que eu incentivo tanto esse tipo de coisa, né, professora? A gente precisa disso. E esses elementos vão nos encantando. Aqui a gente fecha a nossa história do noturno. Ainda bem que o noturno não conseguiu se dar bem, porque senão seria uma pena. Quantos seres seriam prejudicados? O reino perderia a beleza dele e tudo caminharia. E aí, vocês gostaram da história? Como é que foi, né? Foi uma história pra vocês conhecerem o que é um livro um pouquinho virtual, por conta da virada de página, a questão da imagem pra gente perceber, e a questão do texto. Olha só, é um conto. Tem personagens. O bem venceu, ainda bem. Começa toda uma situação de conflito quando aparece, a questão do noturno querendo aprontar, mas tudo se resolve. Sim. E é isso. Tá acabando a aula? Tá acabando. A professora, como sempre, gosta tanto de contar história que ela acaba vendo o tempo voar. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho